Música 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 Essa música é uma música. Oh, 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 oh Oh, 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 oh. The first people we met the first time, we always think they give it to me, you know. So I was thinking so, but that person showed me the way to live life. But I still celebrate that. Life's a hard. Because butterflies are hard. Então, aproveite esse número chamado Olivo Lichimou Che Djagana Em memória de meu primeiro nome Yeah! Obrigado! Enjoy! Enjoy! Obrigado! Chicole, chicole, se futeyo, chitona Kaskambena nawe, chichimu Richa golaze, pili, agrega Toca a teba, chacha, no, no, no Lela, wa, combozi Uwano, kuna, mamobiroto Kuna, mamibiri, nekili, so uchay Na, yo, tima, pujali, oh Chicole, chicole, chicole 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 Chicole, 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 chicole Chicole, 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 chicole 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 Chicole, chicole Chicole, 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 chicole Amém. 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 Ou 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 ou, não vou não O que é o seu amor e não vai se O que é o seu amor e não vai se Se tiver um soque de Deus e não vai se I'm like a nature, I'm like a baby